Escutou esse chamado? É isso aí, é um buzineiro chegando, mais um cara, marítima dupla já instalada aqui na Ducato Escolar, showzaço de bola cara, uma buzina potente, não vai acordar só o Pedrinho não hein, vai acordar o condomínio inteiro, por isso mamãe, não atrasa o garoto não, deixa ele no horário certo ó, sabe por que? Esse aqui passou na sua buzina hein.